Olá, meu povo! Hoje eu estou em Quitandinha, uma cidade que faz parte da região metropolitana de Curitiba e fica a aproximadamente 80 quilômetros da capital. Esta aqui é a paróquia Bom Jesus da Cana Verde, a igreja matriz de Quitandinha. E esta, como você pode ver pelas imagens, é uma bonita cidade. A igreja fica no alto de um monte e daqui temos uma belíssima paisagem. Então, vem comigo conhecer um pouquinho, admirar esta paisagem de Quitandinha no Paraná. A igreja matriz de Quitandinha no Paraná. A igreja matriz de Quitandinha no Paraná. A igreja matriz de Quitandinha no Paraná. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí